Galera, estamos aqui no segundo vídeo aqui no canal de Corredor of Hell. Não é o segundo... Eu tô falando o segundo vídeo porque a gente fez live, né? A gente já fez live, exatamente. A gente já fez live. Aqui tá assim, a gente vai fazer série de alguns jogos, tipo Corredor of Hell. A gente vai fazer série agora. Boa, então vamos jogar. Esse é o segundo episódio de Corredor of Hell, galera. Porque realmente... Caramba, I believe é quem cai, viu? I believe é quem cai, entendeu? I believe é quem cai. Eu não entendi o que eu falei. I believe é quem cai. Eu consigo. Eu consigo cair. Eu consigo. Opa, esse aqui eu consigo. De tanto cair, eu já aprendi a... Quer dizer, eu aprendi a morrer menos nessa aqui, nessa amarela. Não! Sério? É mentira! Ninguém precisa saber que eu caí. Ninguém precisa saber que eu caí. Você já falou. I believe é quem cai. Olha o Caí que tá ali ainda. Caicão! Nossa, quando eu queria... Eu tô lendo a mente dele. Ele tá escrito assim, na mente do Caíque. Quero jogar final stand. Quero jogar final stand. Quero jogar final stand. Vai andar, 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 andar. Tuts, tuts, tuts. Tuts, tuts, tuts. Caicão! Parceiro! Olha lá, vou tentar fazer o Moonwalker aqui, Caicão. Vou tentar fazer o Moonwalker. Au! Ele gosta de fazer as pazes de costas. Ah, é pra humilhar os outros. É, ele tá tendo... Não, pra ele... Ele tá no... Uma live, você falou pra mostrar. Pra ele fazer isso. Foi, foi. Foi na live pass... Não, foi na live retrasada. Não, passada. Tava mostrando o pessoal. Passada. Ah, é que você não participou da última, né? Não, foi passada. Foi agora. Foi de ontem, pai. Mas, filho, ontem você não participou da live. Você tá confundindo. É, exatamente. Exatamente. É a verdade também. É a verdade. A gente tava falando ontem, vocês nem sabem que dia que é, a gente também não sabe. Olha, 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 pai, ó. O que? Parece um raio, ó, nos negócios, ó. Calma, ó. Sensacional. Parece um raio, ó. Não, é um raio de choque, mas não tá aparecendo agora. Morreu. Eu quebrei minha perna! Nossa, o que você fez? Foi dar um jiu-jitsu ali, caiu? Jiu-jitsu. É, eu dei um jiu-jitsu. Ai! Olha, Leandra, pra que tanta pressa? Tá muito nube, cara. Des, nes, cês, sérgios. Pai, ó, vou te mostrar como passar. Rápido, olha, ó. Pulou, 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 pulou. Mas é muita humilhação, viu? É muita. Pulou, 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 pulou. Malucos! Morrei aí embaixo. Ah, algo ali. Não, é você não. Sou eu, sim. É? Ó, consegui. Nossa, mano. Des, nes, cês, sérgios. Pra que que eu morri, caramba? Ué? Ai, só pulou. Cuidado. Coss... Cossos! Mano, meu pai pulou de lado. Pai, olha pra cá. O que? Não, olha pra cá. O que? Tira essa máscara e vamos ver o que passa na sua... Ah, tá bom. Se eu morrer aqui de novo, eu vou tirar a máscara. Acho que é por isso que eu tô caindo. Não, quer saber? Eu vou fazer com... Pai, se eu pague pra você ver o Gustavo verdadeiro. Olha o Kaique dançando aqui. Galera, essa não é a minha skin verdadeira, eu vou mostrar. Mas é só se eu morrer, pai. Ai, caramba. Ó, a gente vai morrer junto, tá? Pra ver. Pra gente. O Gustavo tá trocando de item aqui. Não fala! Ah, não, desculpa. Tem que dar um restart aí, restart. Não, não é pra dar restart. Pai, fica aqui. Troca de item também. E vamos ver o que passa na sua cabeça. Vamos lá. Que não passa na minha cabeça. Vamos ver. Eu vou trocar aqui, gente. Pera aí. Dá uma olhada. Só fica dando uma olhada. Tô aí. Você vai trocar também? Já trocou? Tá. Ó, eu vou colocar a minha skin padrão, que é a do canal. Vou colocar a minha skin padrão, que é a do canal. Eu vou colocar uma skin. Já tô. Ó, três, dois, um. Vai. Morremos. Ó, deu um mortal pra trás. E aí, filho? Oxi. Eu sou um samurai, cara. Não me conheço, não. Não, não entendi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fingir que a gente sabe jogar, vai. Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. Minha, nossa senhora. O cara foi de samurai e eu fui de Leandro. Quem que eu acho que vai ganhar? Galera, pra quem não sabe, meu pai, a gente tem duas skins. O meu pai tem skin de corrida, eu tenho skin samurai do anime fight, que eu uso pro anime fight. Mas como eu queria mostrar aqui pra vocês, eu tô mostrando. Eu uso anime fight, mas agora eu vou ter que mostrar aqui. Leandro, não consegue pular uma coisa que é só ir pra frente? Não. Pular. Pular. Olha, eu preciso muito jogar esse jogo pra conseguir, sabe o quê? O meu samurai nível 2. Porque minha skin do samurai nível 2 tá muito feia. Eu preciso nível 2, tá nível 1 ainda. É mesmo, é mesmo. Nível 1, sabe o que isso daqui? Tá, 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 tá. Eu não sei como dizer, cara. Você entende, né? Você sabe, você sabe. Tô sabendo de nada. Não, não. Tô sabendo de nada. Desnecessário. O Kaique tá com a tag profissional. Sem vida social, menino tá, hein? Profissional é 25 vitórias, eu já tenho 17. Na verdade, 18 por causa da live anterior. Então, se for assim, eu vou ficar com a Premium pra sempre. Nossa, parece que ficou preto e branco sua tela. Nossa, não dá nem pra enxergar por causa desse capacete, mano. Capacete é interrompidor. É interrompidor. Você interrompe as pessoas, cara. Você interrompe. Interromptor of hell. Ui! Por que eu fui olhar pra você, mano? Agora o pé é minha. Calma, não. O mais difícil eu fiz. Espera, espera. Passou. Vamos, Gu. Não. Galera. Ai. No próximo vídeo, eu vou tentar pegar aqui o Samurai V2. A minha skin no nível 2. Vamos lá. Cara, eu não vou ficar com essa skin ainda, não. Ela me deixa muito fraca. Minha skin normal mais forte. Vamos, vamos, vamos. Minha skin tá tipo nível 1 milhão. 1 milhão. A do Samurai eu uso no Anime Fight. O Anime Fight, pra quem não sabe, é um jogo que você fica de anime, que você tem que ficar treinando. Isso, não pode falar de outro jogo. Ah! Meu Deus. Viu? Era eu ali, né? Ai, eu bloqueei a pele! Ai, deixou, deixou. Me ajuda. A perna tava atravessando a parede. Vamos lá. Des. Necessauro. Vamos lá. Tiranossauro. Tigre, dente de sabre. Vamos lá. É o gosto... Nossa. Pai, eu quero... Eu queria muito ter um... Eu não sei porque eu não pulei, mas... Eu queria ter muito um item, tipo... Ah, não, Kaique. Ah, não. Gente, gente. O Kaique deixou eu mais musculoso. Olha isso aqui. Ele pegou a minha skin mais musculoso, ao mesmo tempo pegou a cabeça mais grande que a minha, e ainda pegou o fone mais grande que o meu, e o tamanho da skin dele é maior que a minha. Vamos. Cada coisa, mano. Vamos, filho. Cadê? Kaique tá fazendo um clone. Vai morrer. Ó, falei ali no chat, pai. Fala no chat ali, ó. Kaka. Kaka, kaka. Kaka. Nossa, que nojo. Isso é um nojo, cara. Isso é um nojo. Não consegue, né? Não, pai. Tem como passar pulando assim direto? Gustavo é um pro player. Tô brincando. Meu filho. Pai Kaique me ensina. Obrigada aí, Kaique. Você é um mestre. Um mestre. Pulou! Pulou! Ela ficou encostada ali, ó. Você só vai voltar pra trás. Só isso. Você não vai cair. Você só vai voltar pra trás. Aqui. Né, pai? Consegui cair, mano. Meu pai caiu no mais fácil! Não precisa contar pros outros, filho. Por que você falou isso? Eu não morri aqui, ó. Caramba! Lago! Eu posso virar pro gerê? Não, deixa pra lá. Vai. Vou tentar. Vou tentar. Você tá nessa fase? A dica é... A dica é... Tente não morrer. Aí eu vou passar dela aí, ó. Pra você ver como é fácil. Como é isso. Ó, fica pulando. Não para de pular nesse aqui. Porque ele te empurra. Aqui, ó. Você tem que pular em cima. E depois é só segurar pra frente. Por que eu caí, mano? O pai morreu no primeiro pulo, cara. Cara, não vai... Falou. Aqui, ó. Você só cai nesse aqui. Depois é só empurrar pra frente. Aí no primeiro pulo, antes do empurrar pra frente, eu caí. O quê? O quê? O quê? Mano. Bora. Esse jogo, cara. Esse jogo, mano. Cada coisa... Eu morro pra nada. Ai, é... Eu tô muito bravo. Vou botar essa amarela aqui. Essa amarela... É muito feio. É muito feio essa amarela. Os caras conseguem pular tipo 30 de uma vez. Vou botar aqui todas as amarelas desse universo. Pai, olha. Eu vou pular aqui, ó. Pulou. 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 Easy. Mas o Gustavo tá até empurrando a minha... Minha cadeira aqui. É. Eu tô ficando com raiva. É, pai. Ela tá com raivinha? Imagina eu aqui. Raivinha de criança. Ah, eu não acredito, mano. Ai. Eu não quero morrer. Pula. 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 Pai, aqui você não precisa pular. Só olha. Ui. 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 Mas eu tenho certeza que eu vou cair. Aqui você pula. Aqui você pula. Aqui, ó. Aqui tem que tomar cuidado que se você não pular, você morre. Dá PT. Ah, morre. Pitsi, vai. O que é que você disse? Galera, meu pai foi banido do YouTube. Ai, caramba. Mano. Pra onde eu morri? Por quê? Você morreu no último? Olha. Olha eu aí, ó. Meu pai morre pro negócio mais fácil do universo. De pai. Já apareceu na minha tela, né, Diana? Eu fiz de propósito pra aparecer na live. Aham. Pra aparecer na live, né, não? Não sei. Pai, olha, ó. Não. Ui, ui, ui. Easy. Vai, 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 vai. Ó, aqui lá que você me ensinou que eu tinha morrido, funciona. Só empurrar pra frente. Mas olha. Até eu che... Quê? Mano, eu atravessei o bloco. Mano. Eu também atravessei aqui, caí e morri. Eu atravessei o bloco, véi. Eu atravessei o bloco, mano. E morreu aqui na minha frente. Não, é sério. Pai, por que você pula de lado? Por causa da minha visão. Acho melhor pra mim aqui. Ai, meu Deus. E a cada coisa... Cada coisa... Eu sou antigo. Eu tô acostumado com o game 2D que veio a tela de lado. Você acabou de cair. Oi. Ó, eu vou te mostrar uma coisa. Ó. Aí é só você segurar o botão de pulir pra frente. Só isso que eu falo. Tá. Mas fica de frente, que é melhor pra você. Porque senão você mora. Mas só se eu fizer o resto certo, né? Ó, é. Ó, olha. Três, dois. Tá vendo, ó? É verdade. Então você pega as mães assim, né, filho? É. Jogando. Meu pai morreu nisso. Eu consegui cair. No meio das bolinhas. Mano, era só andar praticamente e eu consegui cair. Quê? Aff, Maria. Gente, vamos dar um 3G daqui e já volto. Falou! Eu não consegui ir embora. Trollhei. Mano, não vou morrer não. Aqui é imortal. Olha o pai, ó. Morri, 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 morri. Isso. Não morri nada, cara. Não morri nada. Mano, eu já tô fazendo isso aqui. Eu tô aí morrendo. Eu não vou morrer, eu juro. Eu juro. Eu nunca mais vou morrer. Nunca mais vou morrer. Eu dei uma de nu porque eu parei na hora errada. Claro. Que na vermelha, mano. Cara. Tá errado isso aí. Eu vou... Aí, ó. Lê, você chegar na vermelha, tenta pular primeiro. Pula e só vai... Isso é uma dica. Eu já dei essa dica pra ele, tá? Consegue? Consegue? Não consegue, né? Pai, a gente tem que conseguir. Não, só falta esse vídeo fazer que nem nem live, que demora uma... Esse daqui, pai, você tem que pular na beirada, senão eu não consigo. Tem que ser muito na beirada. Tipo, na beira da morte, quando você achar que vai morrer, você pula. É. Ó, você tem que segurar pra frente. Você não pode parar. Mas o pulo, você tem que pular na hora certa. No último pulo, ó. Esse último pulo não precisa ser na hora certa. Pode ser na hora errada? Pode. Que horas? Todas as horas. Nossa, mano. Isso aqui... Mano, eu sou muito burro. Você parece burro. Necessário. Eu não consigo te entender porque você fala de uma maneira burra, Gustavo. Não, não. Eu não... Eu não... Eu não consigo entender o que você tá falando porque você fala de uma maneira burra. Nossa, como você é burro, cara. Ai, meu pai morre. Não, não. Não, cara. Eu não consigo entender porque você fala de uma maneira burra. Ai, cara. Olha isso. Olha isso, Beck. Que bonita essa fase. Eu quase morri, Beck. Pulou. 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 Pulou, meu Deus. Easy, pai. Aí todo mundo pensa, conseguiu. Não, caí. Vamos de novo. Não, se eu cair de novo naquele buraquinho, cara, eu vou chorar. Meu Deus. Pai, olha onde eu tô. Eu tô em segundo lugar. Eu tô em segundo lugar. Calma. Pulou. Second place. Pulou. O que é isso? Desculpa, desculpa, eu tô fiquei louca aqui. Isso é doido, isso é doido. Parece louco, mano. Isso aí é doido. Isso aí é louco. Lago. Fica olhando pro pai. Pula, aí você morre. Presta no pai. Mentira. Falou que encostei aonde? Eu encostei aqui. Onde você encostou? Me fala. Me fala. Me fala muitas vezes. Ó, uma coisa eu digo. Não tô conseguindo. Não consegue, né? Ai. Uma face aqui, velho. Uma face. Isso aqui é uma face, caramba. É, easy. Isso aqui é... De lê nego... Pai, isso aqui, pai. É mó easy, mano. Isso aqui é easy. Não dá nem pra chorar. Ah, malandês. Olha. Ai, caramba. Gostei no coisa, velho. Eu tô... Eu tô... Acho que eu tô assistindo um filme pra fazer isso aqui. Pra cantar essa música, mano. Sai, sai, sai. Ai, ai. Eu não quero morrer. Eu fui na viradinha. Ih, morri. Não, tô brincando. Eu não morri. Ah, meu. Eu sou homem de ferro. Trolhei. Pai, uma pessoa ganhou ali, ó. No jogo, ó. Uma pessoa ganhou. Pois é. Que é muito fácil. Muito fácil. Olha isso aqui. Isso daqui é só... Na parte que você não pode pular, Ah, é só você passar andando. Caramba, filhão. Meu, eu tô na primeira. Pai, eu passei. Conseguiu? Caramba, galera. Olha. É muita... É muita humilhação, né? Eu não consegui nenhuma. Eu não cheguei nem na metade nenhuma vez. Em nenhum jogo. Não consegue, hein? Olha lá. Bom, galera. É o seguinte. Obrigado aí por mais um... Olha os caras lá, olha só. Arrebentando na dança ali. Olha. Pixi, Maria. Olha os bonequinhos dos criadores, né? Olha lá. A dancinha da vitória. Mostra. Chega perto deles lá. Vamos mostrar. A dancinha das vitórias. Olha isso aqui, olha. A dancinha da vitória. A dancinha da vitória. A fênix e o Guga. Vocês estão de parabéns pelo jogo, hein? A dancinha da vitória, olha. Eu ganhei. A dancinha deles. Eu ganhei, 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 ganhei. Bom, galera. Obrigado aí por mais... Pra assistir mais esse vídeo. E fiquem ligeiros que a gente vai fazer mais vídeos aí de Corridor of Hell. E começar a pegar firme em outros jogos e fazer sequência de games. De jogos de vídeos. É não, filhão? É. Dá tchau aí pra galerinha. Tô imortal, galera. Então, galera, esse foi o vídeo. E foi! Morri! É, ele não olhou pra vocês não, mas ele tá agradecendo, tá bom? Valeu, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo. Tchau. E� technique tem deim deim deim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E dato a palainha. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.